Com a desaceleração da pandemia de Covid, Minas Gerais deve manter neste semestre a retomada das atividades econômicas. Nesta quinta-feira, por exemplo, as 133 unidades do Sistema Nacional de Emprego, CINE, no Estado, estão com mais de 7 mil oportunidades de emprego, com destaque para segmentos da construção civil, serviços e comércio. Depois de um período turbulento com o início da pandemia, isso lá em 2020, no ano passado, todos os setores de atividade econômica em Minas Gerais registraram saldo positivo de empregos formais. Os destaques ficaram para serviços, com 124 mil e 79 empregos com carteira assinada, seguido pelo comércio, 68 mil e 846. A indústria vem terceiro, com 65 mil e 587. A construção civil, com 31 mil e 804. E a agropecuária, com 14 mil e 866. Uma das grandes atrações na geração de emprego do ano passado foi o segmento da construção civil, em estoque de emprego, que acabou aumentando 11,4% em relação ao ano anterior, quando o saldo foi de 24 mil 512 vagas formais. E aí Obrigado.